Agora, estamos com um novo site e sistemas totalmente modernos, trazendo para você, ouvinte Agnus FM, novidades em nossa programação, um jornal moderno e atualizado. E ainda, uma TV com programação 24 horas para você e toda a sua família. Agnus FM, sempre na frente. 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 Ele chama a minha atenção, que me convida a conhecer seu coração. Deixa-me brincar no teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Vê-me revelar os teus brinquedos separados, para todos que desejam ser criança. Deixa-me brincar no teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Ao ir de infância, revelarás tua palavra e os mistérios que aos teus filhos desejam. Eu vou correr. Vou me lançar, vou procurar e te achar, teu rosto para sempre gravar, na minha memória. Deixa-me brincar no teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Vê-me revelar os teus brinquedos separados, para todos que desejam ser criança. Deixa-me brincar no teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Vê-me revelar os teus brinquedos separados. Vê-me revelar as tua palavra e os mistérios que aos teus filhos desejam. Deus